Oi, eu sou a Gabriela do blog Mundo à Frente e hoje vou trazer para vocês informações de como que eu produzo os meus vídeos, quais equipamentos que eu uso e quais programas que eu uso para editar. Uma informação importante a dizer é que eu sou fotógrafa também e videógrafa, então os equipamentos que eu uso para produzir os vídeos para o canal são os mesmos equipamentos que eu uso para trabalhar, então por isso eles têm que ser maiores, têm que ser mais caros, porque eu uso como profissional e não apenas como hobby ou como parte da produção de vídeo para o canal. O equipamento principal que eu uso é uma câmera Canon 6D e já tive várias lentes para acompanhar essa câmera. Como ela troca a lente, então eu preciso ter várias lentes, ou pelo menos uma lente, para poder encaixar nela, para poder usar a câmera. Eu vou falar para vocês as lentes que eu já usei para produzir vídeo para o canal e que não tenho mais e depois vou falar quais são as lentes que eu tenho no momento. A lente principal que eu cheguei a usar para produzir bastante vídeos para o canal é a 2470 2.8 2L da Canon, que eu comprei quando estava lá em João Pessoa, quando eu não tinha canal e nem pensava em fazer canal. E eu usava ela principalmente para gravar os vídeos de vlog quando estava na rua. Antes de eu pensar em usar alguma coisa menor para gravar vlog, a gente estava usando a câmera 6D com essa lente. Quando eu estava em casa, eu usava a Sigma 35mm 1.4 Art para fazer os vídeos sentada. Então esse vídeo que você está vendo agora aqui na tela, foram os primeiros vídeos que eu gravei lá em Aveiro. Eu estava usando a 35mm. Também cheguei a usar em um dos vídeos, agora eu já não me recordo exatamente qual, mas eu provavelmente vou botar aqui na tela, que eu usei também um 85mm 1.8 da Canon. Essas três lentes eu já não tenho mais comigo. A gente vendeu lá em Aveiro, antes de vir para cá para Suécia, para poder trocar de lentes, para poder pegar outras mais versáteis, porque dessas três lentes que eu falei, duas eram fixas, ou seja, elas não tinham zoom e a outra eu queria trocar por uma mais nova, apesar de ela ser muito boa. Eu já tinha em mente as lentes que eu queria comprar e foram essas duas lentes que eu vou mostrar agora para vocês. A 2470 2.8 2 da Tamron e a 70200 2.8 2 da Tamron também, que é a G2, que elas são bastante novas e são até caras, mas a gente vendeu as outras lentes e pagou uma pequena diferença para pegar uma lente mais nova e que fossem mais versáteis, porque eu senti a falta de ter o zoom de chegar mais longe. Então, para quem entende o básico de fotografia, sabe que a 200mm ela chega mais longe e eu senti essa falta, porque o máximo de zoom que eu tinha antes era 85mm. Gosto bastante dessas duas lentes, não só para produzir vídeos, mas também para fotografar. Depois de um tempo, usando a câmera pesada para ir para cá, principalmente na questão dos vlogs, eu senti a necessidade de ter uma coisa mais leve, uma coisa menor para carregar e a gente poder aproveitar mais carregando menos peso. Eu queria ter uma coisa do tamanho de um celular e na época eu não estava com um celular tão bom e eu cheguei a usar para gravar umas partes, por exemplo, do vlog na Noruega, que na verdade não parece tanto um vlog, parece ser um compilado de vídeos, mas é um vlog. Eu usei um Nokia 930, o Lumia 930 e o Lumia 625. Para gravar imagens, não todas, mas algumas imagens desse vlog. Para poder melhorar a qualidade dos vídeos para o próprio canal e para poder produzir conteúdo para as redes sociais, porque o Nokia tem esse problema, tinha, quando era só o sistema operacional do Nokia, vários aplicativos não funcionam bem, tem uma versão muito ruim, tipo o Instagram, então eu senti a necessidade de subir o jogo do Instagram do mundo à frente e para isso eu precisava de um celular que me permitisse fazer isso. Então a necessidade natural fez com que a gente tentasse um financiamento de um iPhone, porque no Activo Bank, que é o banco que a gente tem conta, dá para fazer financiamento de iPhone. Então eu consegui um iPhone 7 em março de 2017 e a partir dele eu comecei a gravar mais os vlogs com ele e depois a gente conseguiu ainda um outro iPhone 8. Então é o que eu uso para fazer os vlogs. O iPhone 7 por um tempo e agora o 8, junto com outras coisinhas. Eu comprei um estabilizador para poder deixar as imagens ainda mais cinematográficas, digamos assim. Esse aqui, Feiyu Tech. Ele é pequenininho, portátil e eu vou mostrar para vocês como é que funciona rapidamente. Coloco o celular aqui, pronto, estabilizou. Então eu consigo fazer as imagens do celular usando ele e ele estabiliza bastante. Eu vou gravar umas imagens com e sem o estabilizador para vocês verem a diferença, mas ele é bastante útil, principalmente para gravar os vlogs na rua, para fazer imagens mais bonitas sem ficar tremido. Posso considerar que isso foi um investimento para o canal. Realmente foi para melhorar as imagens do canal. Não era uma coisa que eu precisaria se não fosse para produzir o vídeo. Depois de um tempo eu senti a necessidade de ter imagens mais abertas com o iPhone e a gente comprou um kit de lentes para celular. Não é a melhor qualidade do mundo, mas ela quebra o galho por enquanto e aí esse aqui é o tipo de lente que você pode colocar na frente do celular assim, para poder ela ficar mais angular. Esse kitzinho tem o macro, tem o olho grande angular e tem o olho de peixe. Então eu posso escolher entre as três, é só colocar aqui na frente e encaixar certinho aqui. Para fazer os stories no Instagram a gente chegou a investir numa bolsinha a prova d'água para o celular para que eu pudesse mergulhar na água do mar e fazer vídeo embaixo da água do mar. Então a gente chegou a investir nisso. Tem umas imagens aqui para vocês verem como ficou. Não é qualidade incrível não, mas é divertido para o pessoal que está assistindo ver a imagem embaixo d'água, não apenas de fora. Outra coisa que a gente também usa para produzir os vídeos, principalmente quando eu estou sentada em casa, para rebater a luz eu uso um rebatedor. Ele agora está pequenininho aqui desse tamanho porque está dentro da bolsa, mas eu vou abrir e mostrar para vocês como é que funciona. Ele fica assim, ele rebate bastante a luz, vocês podem ver. Provavelmente no meu rosto está bem mais iluminado agora. Aqui se tiver com muito vento fica difícil deixar ele parado, mas em casa a gente equilibra e aí eu recupero um pouco das sombras desse meu lado do rosto. E aí para fechar, passar, faço isso, depois eu boto de volta na bolsa e vou pedir para o meu fiel assistente fazer isso. Rafael, obrigada. Antes desse a gente tinha um maior, ele era 90 por 120 de tamanho, ele era oval, não era redondo assim. E ele era bastante grande, mesmo fechado e estava ficando ruim para carregar para os lugares, principalmente a gente querendo viajar mais, ter mais mobilidade, ter um negócio grande atrapalha. E esse aí pequenininho guardado ele cabe dentro da mochila. A mochila também é uma coisa que a gente investiu para poder viajar ocupando menos espaço, porque eu tinha uma mochila antes dessa que eu vou mostrar para vocês, que ela era bastante grande na época que a gente estava lá de uma pessoa. Eu sentia a necessidade de ter uma coisa grande com muitos bolsos, depois quando cheguei em Portugal já não tinha mais, então a gente trocou, investiu numa mais moderna, numa que tivesse o espaço suficiente e não demais. A mochila é essa daqui, vou colocar o nome dos modelos de tudo que eu estiver mostrando aqui, se tiver nome de modelo na tela. E ela é da Manfrotto, ela tem um bom espaço aqui para o que a gente tem atualmente, é bem assim na continha. Eu coloco aqui as minhas, a câmera com as duas lentes, inclusive está aqui 24-70. Ela só tem esse espaço alcochoado com divisões e aí ela tem outro espaço, por exemplo, para computador aqui em cima e um espaço até grande para colocar os carregadores, o estabilizador ou rebatedor, tudo que não é câmera nem lente, a gente coloca aqui e cabe bem certinho. E também tem outro espaço para colocar documento aqui na frente, que a gente bota os passaportes, por exemplo, ou aqui na frente que coloca, sei lá, óculos e carteira. E foi suficiente e a gente gostou pra caramba, mas porque cabe o que a gente precisa aqui na frente e porque aqui no meio a gente pode colocar outras coisas. Para gravar o áudio corretamente, de uma maneira mais profissional e não apenas da câmera, eu investi num microfone lavelier ou lapela, que é desse aqui que está preso aqui na minha blusa. E é esse aqui, esse modelo aqui da boia, que a gente comprou lá em Aveiro e eu estou satisfeita com ele por enquanto. Gostaria de ter também, talvez no futuro, um microfone desses que coloca em cima da câmera, para algumas situações em que não é muito bom ficar carregando uma coisa com fio, mas esse aqui é muito bom para gravar essas coisas sentadas, assim, que eu estou falando para a câmera, assim, ficar movimentando bastante. E outra coisa que eu queria falar para vocês que eu uso em questão de equipamento é o tripé, claro, para poder deixar a câmera certinho no lugar que eu quero. Eu trouxe de João Pessoa, lá do Brasil, na verdade, um tripé que já não tenho mais comigo, que eu também vendi em Aveiro, que ele era maior do que o que eu tenho nesse momento e já vou botar fotos para vocês aqui do que eu tinha, mas daí eu vendi para poder comprar um menor, até pela questão de viajar, que caiba na mochila melhor, que a gente possa carregar, que não é tão pesado, que dobra de maneira mais eficiente. Então a gente comprou lá em Aveiro esse tripé, que eu vou estar mostrando imagens para vocês agora, e tem sido ótimo porque ele dobra de uma maneira inteligente, que a gente consegue ocupar menos espaço com ele, e está numa altura suficiente para gravar os vídeos sentada, para mim está ótimo, gostei bastante dele, acho que foi um bom investimento. Em questão de computador e programas que eu uso para editar, eu tinha um computador até julho de 2017, que na época em que eu ganhei ele, do meu pai, ele era bom para editar, ele era bom para aquela época, mas com o tempo os computadores, no fim, vão ficando não tão bons, e eu senti muito a necessidade porque eles estavam travando muito para os programas que eu uso, que são programas que exigem bastante de memória, exigem bastante do computador. Então a gente fez um outro financiamento para conseguir comprar esse computador que eu tenho no momento, que como eu queria que esse fosse muito bom para durar bastante tempo, para aguentar mesmo o rojão dos programas que eu uso, então a gente foi logo, mirou no melhor que a gente podia pagar no momento, e eu vou botar as configurações dele aqui para vocês, aqui na tela, porque eu já não lembro agora de cabeça de tudo, mas eu pesquisei por semanas sobre as configurações dos computadores, que seriam bons para o meu tipo de trabalho com fotografia e vídeo, e no fim eu cheguei à conclusão de que esse era o que eu queria para o momento que eu podia pagar, e estou bastante satisfeita com ele, ele é muito bom, ele aguenta o rojão, dificilmente ele trava, e os programas que eu uso para editar os vídeos, o principal é o Adobe Premiere, que eu trabalho com isso, é o que eu sei, é o que eu uso profissionalmente também, usei ele para trabalhar na TV, e peguei muita manha com o programa, e hoje em dia é o que eu uso para editar também os vídeos para o canal, e além dele eu também costumo usar algumas vezes para coisas específicas, o Adobe After Effects, para por exemplo fazer a tarjinha do nome que aparece aqui embaixo, ou por exemplo nos vlogs quando eu estava usando o mapinha e o ônibus ou alguma coisa assim andando, a rota eu também usei o After Effects para isso, e por exemplo no vídeo do Rafael sendo um guerreiro medieval por um dia, para poder marcar ele no meio da multidão e dizer onde é que ele estava, eu também usei o After Effects. Para poder editar as fotos e fazer por exemplo o frame do vídeo que vai aparecer na capa do vídeo, eu uso o Lightroom para editar a foto, que eu faço as fotos em RAW, que são as fotos mais cruas, digamos assim, que saem da câmera profissional, e no Photoshop eu faço as montagens para o frame ou se eu for fazer um banner para o canal, para o blog de alguma forma, eu uso o Photoshop. E às vezes para corrigir alguma questão de áudio, se ficou hasteado por algum motivo, eu uso o Adobe Audition. Então basicamente os programas que eu uso são os programas do pacote Adobe, eu dificilmente uso alguma coisa fora da linha dos produtos Adobe, estou bem acostumada a usá-los, recomendo e me sinto bem confortável em usá-los para todas as necessidades que eu tenho aqui para o canal. Bom, agora eu vou trazer para vocês alguns equipamentos que não são meus, mas que eu peguei emprestado ou de amigos ou do local onde estou estagiando, aqui na Suécia. E os equipamentos são, o primeiro de todos foi uma GoPro Hero 4, que era do nosso amigo lá em Aveiro, que a gente usou para fazer alguns vlogs, para poder mergulhar na água com ele, para gravar o vídeo do passeio de bicicleta em Aveiro. Todas essas imagens de GoPro foram com essa GoPro Hero 4 do nosso amigo Elvio, lá em Aveiro. Aqui na Suécia eu usei uns equipamentos que eu achei que eu nunca ia usar, pelo menos por enquanto, que são bastante bons. O primeiro deles foi uma Sony FS5, que eu usei para gravar o vídeo do frio aqui na Suécia, no que eu estou sentada dentro de casa, eu usei esse equipamento, que é uma câmera muito cara, profissional mesmo, e que eu gostei bastante de ter experiência em usar. Também usei uma BMW 200, antes da FS5 na verdade, que eu usei para gravar o vídeo das primeiras impressões sobre Calmar. Usei também uma GoPro Hero 5 e uma GoPro Hero 6, para gravar o vídeo de andando de bicicleta em Calmar, no inverno, que está com bastante neve. Então eu usei um em mim e eu tenho Rafael. Uma coisa também que a gente tinha muita curiosidade de usar, e ver se a gente realmente gostava e se a gente iria querer ter um dia, são drones. E a gente conseguiu usar aqui dois drones, o DJI Spark e o DJI Mavic Pro. O Spark a gente usou para fazer os vídeos de abertura do vídeo sobre o banco. Vocês podem ver, as imagens aéreas foram feitas com o Spark. E o Mavic a gente usou para fazer o vídeo de banner do nosso Facebook. Gostamos bastante da experiência, ficamos com vontade de ter um quando a gente viajar. E a princípio foram só esses vídeos até esse momento que a gente usou o drone, e quem sabe tenhamos outras oportunidades de usá-los. Eu esqueci de mencionar durante as gravações, mas eu também utilizei uma GoPro Fusion, que ela é uma câmera 360 graus, eu peguei emprestado de um colega de trabalho, para poder fazer o vídeo de tour pela minha casa e pelos arredores aqui na Suécia. Vocês podem ver o vídeo aqui no canal. Outra coisa que eu tenho é um LED pequenininho, mas que eu raramente uso aqui no canal, porque geralmente eu gravo os vídeos durante o dia. Uma última coisa que eu lembrei agora foi que eu já usei um microfone Boom, para poder pegar o áudio de passarinhos, para usar no vídeo que vai vir ainda no canal, provavelmente na semana que vem, sobre a primavera aqui em Calmar. Então eu usei esse microfone de lá, que ele é bem... você aponta para um canto, e ele é bem... pega o som só daquele canto. Por exemplo, eu aponto para o Rafael e ouço basicamente só a voz do Rafael. Então eu usei isso para esse vídeo que vai sair em breve no canal. Se já tiver saído, eu vou linkar ele na descrição. Então é isso, esses são os equipamentos e os programas que eu uso, como eu produzo os vídeos aqui do canal. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a qualquer coisa do que eu falei aqui, vocês podem deixar nos comentários, que eu respondo assim que possível, beleza? Grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!